Dia de quedas nos mercados europeus que tiveram uma semana bastante negativa perante o impasse na Grécia e num dia em que voltou a ser de mais quedas pesadas, o PSI 20 a ter as piores semanas desde o início do ano, assim como as bolsas do velho continente. Em Lisboa, o PSI 20 acabou por perder 2,26% na casa já dos 6 mil pontos. Recordo que ontem tinha fechado ainda acima dos 6.100 pontos e hoje com destaque pela negativa para as ações do BCP. Chegaram a afundar 6% e encerraram com um valor muito próximo, 5,72%. Dia bastante negativo também para o Banif e o BPI, embora no caso do BPI com uma desvalorização bastante inferior, 1,66%. Depois, nos pesos pesados, a tendência, e foi um dia em que praticamente todas as cotadas fecharam no vermelho, a tendência, dizia eu, foi idêntica, Galp e PT neste grupo a liderarem com perdas superiores a 2% e no caso da operadora, a PTS GPS, já próximas dos 3%. Jerónimo Martins a recuar mais de 1% e a DP 0,7%. A Europa toda ela a olhar atentamente para o deadline da próxima sexta-feira, dia 24, para o Eurogrupo e perceber se, entretanto, e dentro daquilo que era previsto, a Grécia vai entregar medidas alternativas para fazer face às exigências dos parceiros e também dos credores internacionais. Hoje vemos o IBEX 35 de Madrid também a não reagir, um manto vermelho hoje na Europa, 2,22%. CAC 40 de Paris, 1,5% acima já desta barreira e o DAX alemão a fechar e foi a perda mais acentuada, acima de 2,5%. Olhamos para outros mercados também a refletirem um pouco e apesar das compras do BCE, que é as pressões, o aumento do risco em torno da situação grega, no caso português, valor mais alto em mês e meio, acima novamente dos 2%. Alemanha 0,074%, Espanha 1,44% e a Grécia próxima novamente, Ilda 10 anos, dos 13%. O Eurodólar com um ganho ligeiro, 0,13%, depois o Brent hoje a subir menos, bastante menos, abaixo de 0,5%, 64,28 dólares, recordo que é a referência para o mercado português e europeu, o crudo a cair, 0,11%, 56,65 dólares. Olhamos ainda para a agenda da próxima segunda-feira, por cá o INE divulga os dados económicos e também a produção industrial, são conhecidos os dados da construção na zona euro e vários países a continuarem e a aproveitarem estas compras massivas do BCE para fazerem novas emissões de dívida a juros baixos, será o destaque na segunda-feira para a Alemanha, Holanda e também a Eslováquia. Terminamos com uma das citações do dia, hoje, Yanis Varoufakis, o Ministro das Finanças grego, a reagir a este impasse, dizendo que não vamos comprometer-nos com metas que sabemos que a nossa economia não consegue atingir, por meios que os nossos parceiros não deveriam querer impor.